Nós estamos na Avenida Bariloche, no Maria Helena, esquina com a Avenida Ipanema. Logo à frente a viatura sinalizando. Por aqui o córrego bastante cheio, bastante cheio mesmo. E a água com a correnteza muito forte. Se puderem notar, logo mais ao fundo, um campo de futebol totalmente alagado. Do lado de lá dessa ponte, Caracuiba, do lado de Cabareirinho. Percebam aí a situação do local. O córrego extremamente cheio.